Música 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 Eu sou o Nato de Céu, que é uma das Marcos! Eu sou o Nato de Céu, que é uma das Marcos! Eu sou o Nato de Céu! 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 E não usam o de lá, até a parte do lá, ai, 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 ai. Mas o top da cidade, já sei o que vai ver, mas que tem cada vida melhor. O turnar-se de jovens, o turnar-se de jovens, o turnar-se de jovens. Aplausos Aplausos